Amigas, agora eu botei a minha penteadeira pra poder aí retocar o meu batom e fazer aí vídeos de maquiagem pra vocês também. Gente, eu estou bem feliz, pois hoje eu vim mostrar pra vocês então com detalhe a minha penteadeira Lorena de Modo e Branco. É uma penteadeira clean, muito linda, diferenciada, eu gostei bastante, gente. E eu vou explicar pra vocês ainda nesse vídeo por que eu escolhi essa penteadeira e fiquem ligadinhas aqui no canal, amigas. Por que, Brasil? Porque, gente, vai ter várias coisas ainda da penteadeira. Vai ter aí a decoração, aonde eu vou colocar os itens, o que eu vou colocar na penteadeira e também vai ter aí, gente, a cadeira da penteadeira, né? Qual será o modelo que eu vou escolher, a cor que eu vou escolher, enfim, vai ter aí várias novidades. Quero colocar também um tapetinho bem bonito. Então vai ter várias coisas aí da penteadeira. Espero que vocês fiquem ligadinho no canal, tanto nesse vídeo quanto nos próximos. Enfim, gente, se inscreva no canal, venha fazer parte dessa família, dessa casinha fofa. E, gente, eu estou bem feliz mesmo, né? Com a conquista dessa penteadeira. Agradeço a Deus primeiramente. E agora sim posso mostrar pra vocês todos os detalhes, Brasil. Então, princesas e meninos, vamos lá! E essa é a minha penteadeira, gente. Olha que lindo que ficou. Eu amei essa penteadeira. E já deixa eu mostrar pra vocês de pertinho. Olha que coisa mais linda. Eu vou começar mostrando aqui o espelho, tá? O espelho é assim. Eu não quis um espelho grande, gente, porque eu queria uma penteadeira diferenciada. E também essa é a penteadeira dos meus sonhos. E, geralmente, as mulheradas aí gostam mais daqueles espelhos que vai até aqui, né? Cheio de luz. Mas, calma, gente. O meu espelho é esse mesmo. Porque eu escolhi a penteadeira assim, né? Porque eu gosto e queria uma coisa mais clean. Então, na minha opinião, esse espelho, né? Com esse modelo de penteadeira assim, fica mais clean, ó. Do que se fosse aquele espelhão todo. Então, eu gostei muito, justamente, por não ter o espelho grande. E aí, vocês podem me perguntar, tá, Yara, mas e a luz? Como que você vai fazer maquiagem aí sem luz? Calma, Brasil! Gente, vai ter aí uma novidade. Então, vocês ficam ligadinhos no canal. Porque eu não esqueci das luzes. Então, tá bom. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Não vai dar pra mostrar, mas, gente, ó. Ela é bem firme, ó. Ó, ela é bem firme. Ela não balança. Ela é parafusada. E o meu marido disse que viu eles colando também. Passando uma colinha e depois eles parafusaram. Então, é isso. Então, é bem firme mesmo. Não tem problema de cair, tá? E agora, eu vou mostrar aqui em cima. Gente, ela tem a madeira bem brilhosa, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar um pouquinho mais de longe. Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. É esse brilho aqui que ela tem na madeira inteira. Ela é linda, linda, linda. Então, ela é bem brilhosa. Bem branquinha do jeito que eu queria. Gostei bastante. E fora, né, a cereja do bolo, que na minha opinião é esse vidrão aqui, que mostra, né, as coisas que eu vou colocar aqui, gente. Ó, vou puxar aqui pra vocês. Ela vai até o fim. Olha que maravilha. Aí, ó, pra pegar as coisas aqui, ó. Que maravilha. Ó. Dá pra pegar até o último produto que colocar aqui. Maravilhoso, né, gente? Olha que coisa linda. Deixa eu até ir mais de longe. Olha. Então, maravilhoso. Aqui, ó, não é madeira, tá? É PVC, ó. Tá vendo? Mexendo aqui, ó. Vocês podem tirar, tá bom? Tirar pra limpar. Tudo certinho. Então, é muito boa. Eu gostei justamente porque dá pra tirar. Então, é muito boa. Olha lá como que é. Não é aquele puxador mais fraquinho. É um puxador bem forte, gente. Eu gostei bastante. Bastante mesmo. Aí, agora, vamos mostrar as gavetas. Sete gavetas. Sete gavetas, não. Sete... É, sete puxadores. Mas não são sete gavetas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Tem essa primeira gaveta. Essas não abrem até o final como essa, tá? Mas não interfere em nada, gente. Olha que legal. Aqui dá uma interferência porque é de vidro, né? E aqui você guarda coisas mais miúdas. Então, eu acho que seria mais difícil de pegar. Agora, aqui não. Aqui, tranquilo. Aí, tem essa outra gaveta. Olha, aqui é igual. Gente, vai caber muita coisa aqui, eu tô amando. E aqui é o que, Brasil, gente? Aqui não é gaveta, né? Aqui é porta. Olha o espaço que tem isso aqui, gente. Gente, meu, eu tô chocada. Olha. É maior do que eu esperava. Ainda bem. Ó, meu braço aqui todinho, vai... Nossa, gente! Olha aqui! Eita, Brasil! É enorme! Enorme, enorme, enorme. E eu precisava, gente, de uma penteadeira que tivesse isso. Por quê? Porque eu sou uma cacheada, então eu preciso de cremes, né? De produtinhos aí que é bastante. Então, por isso que eu quis assim, ó. A outra porta é igual. É bem funda. Muito boa. Material bom também, gente. Aqui a outra gaveta. Ó. E aqui a outra gaveta, que está até com o manual aqui. Mostrar esse espaço que ela tem, ó. Daqui aqui, pra colocar ou um banquinho, ou uma cadeira. E eu vou ver ainda. A lateral dela não vai dar pra mostrar muito, porque eu tô com o guarda-roupa aqui, ó. Mas olha, gente, que brilhoso. É muito brilhoso. Eu gostei bastante. E aqui, né, o espelho novamente. E a gaveta, que pra mim, foi a cereja do bolo. Tá até uma sujeirinha ali, ó. De madeira, que depois eu vou ter que limpar. Agora eu só não sei como, porque essa aqui não sai. É, se não der pra limpar, não deu mais. Ah, ela tem um espacinho aqui, ó. Ó lá, ó. Tá vendo? Pois eu vou tentar limpar por esse espaço aqui. Vou ter que fazer uma manobra, hein, gente. Porque é um espacinho literalmente de nada. Mas eu vou limpar assim. Porque vai me dar agonia ficar vendo aquele negócio de madeira aqui, ó. E ó, gente. É um vidro. Deixa eu ver. Ó. É um vidro muito bom. É um tamanho ótimo também. A gaveta, ela é bem grande, tá? Ela é bem grandinha mesmo, gente. Então, assim. Gostei demais, demais, demais. Olha isso. O espação que tem. Enorme, né, Brasil? Olha, nove divisórias. Dá pra dividir bastante as coisas pra colocar. E agora, gente. Eu vou mostrar... Vou mostrar, não. Eu vou virar a câmera pra falar um pouquinho com vocês. E depois eu mostro ela todinha com detalhes de um tour. Gente, olha que cenário lindo que ficou com a minha penteadeira aqui atrás. Ela é muito linda. Muito clean do jeito que eu queria, gente. Amigas, eu vim, então, explicar pra vocês o porquê, né? Eu escolhi espelho assim. Gente, como eu disse aí no vídeo, tá? Eu escolhi justamente porque eu acho ele diferenciado. Principalmente porque ele é um tamanho menor do que a gente vê aí, geralmente, todas as penteadeiras vendendo. E também, gente, por ter porta penteadeira, por ter uma quantidade boa de gaveta. Porque algumas eu via que tinha porta, porém tinha pouca gaveta. Essa não. Essa já tem, gente, é cinco gavetas. Então, assim, já me ajuda bastante com uma quantidade de cinco gavetas, né? Mas dá pra me colocar as coisas aí bastante. E vai aí, com certeza, suprir a necessidade que eu tenho hoje de colocar as minhas make, os meus perfumes. Enfim, vocês vão ver o que eu vou arrumar. Então, aqui, gente, vai ter luz, sim, Brasil, porque eu preciso me maquiar e só com a rig light. Eu não acho legal ficar sempre só com a rig light. Eu queria uma luz na penteadeira. Então, vai ter, Brasil. Fica ligadinho no canal que você vai ver. E quem sabe você gosta e pode aí adaptar na sua casa em algum espelho que você queira. Ou na sua penteadeira também. Vai ser legal, gente. Fica de olho. Então, gente, eu amei a penteadeira. Gostei demais. E espero que vocês tenham gostado também, amigas. Não esquece de deixar aquela curtida, o seu comentário. Se você tiver alguma dúvida sobre a penteadeira, porque você quer comprar, ou então apenas uma dúvida mesmo, pode me mandar no comentário. E também, gente, vai ter aqui uma cadeira ou um banquinho. Então, vocês ficam ligadinhos pra saber a cor que eu vou escolher, o modelo que eu vou escolher, enfim. E a novidade da luz também vai ser, assim, bafônica. Pode ficar ligadinha no canal, se inscreva. Aqui tem cozinha rosa, fofa, enfim. E agora, então, eu vou fazer um tour por ela. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar no comentário que eu respondo. Um beijo, princesas e meninos. Muito obrigada por assistir o vídeo e tchau, tchau. Amei a penteadeira. E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau.